Um bocado tosse em frito, vê que agora ninguém o quer. Olha, ninguém o quer, não é bem assim. Não é bem assim? É o rosto. Porque agora uma senhora matou o porco e outra também. E o tocinho alto, branquinho, metido na salgadeira. Acende e depois fritar. Ai, é tão bom, um poço enteio, muito bom. Pouquinho de pão, copinho de vinho. Sim, sim, sim. Já tomou merenda. Eu tenho ali uma arca, que é uma salgadeira. Já lá tenho bastante torcinho, com sal. Quando veio o verão, é muito bom. É melhor que o presunto. Então, tenho essas coisas todas, mas pronto. É bom, frito. E o meu irmão, às vezes, frita uma frigideira dele. Muito bem frito e como assim. E ele dizia assim, ah, tocinho já ninguém o quer. Mas ele mata os corpos e ninguém o deita fora. Ele o guarda no bem. Portanto, quase ao fim e ao cabo, ainda se guardam as coisas antigas. Muitas. Que ainda são boas e ainda valem mais que as de agora. E muito, no sentido. É, é. Com certeza. Ainda, com certeza. Com certeza. Uma nevada. Muita água, a gente prova, para ver se estão boas de sal. Dá-lhe assim com as mãos para baixo. Não, não muita água. Uma coisa que se tem jogado. E ficam ali. Pelo menos três dias. Quantos mais dias fica o melhor de sal. Está a ver? Tanto podem ficar dois como um. Agora as pessoas de agora já não deixam assim. Põem-nos o sal e as coisas esta noite, amanhã enxeram-nos. Mas o antigo, os nossos pais, era esta noite que as ponhamos de molho e tínhamos-nos aqui três dias. Para se conservarem, de tudo. Ao fim dos três dias enxeram. Uma enxerre, uma tripa, uma agulha para picar e faziam-se as chouriças. Põe-nos-nos no Skype, que é também uma cozinha com muitas varas. E pomos-as lá, põe-se no lume por baixo e secam. Depois, quando for aí ao fim do mês, mês e meio, já estão, a gente apanha-as. Há pessoas que as metem no azeite, depois de secas. Há outras que as metem em frascos, sem ser azeite. Há outras que as congelam. E há outras que até as embrulham na farinha, farinha, e põem-nas penduradas assim na farinha todo o ano. E conservam-se, são boas. Eu já a tenho visto e também são boas. De maneira que isso também é uma das coisas muito boa, o rígido. Há as morcelas de sangue. As morcelas de sangue, miga-se o pão, mata-se o porco, deita-se o sangue às camadas. Uma camada de pão, uma camada de sangue. Uma camada de pão, uma camada de sangue. Está bem? Pura camada. Não é isso já. Há bruta. Carquem, põe o pão e deita logo o sangue. Não está bem. É uma camada de pão, um pouco de sangue. Amorece. Outra camada de pão, uma camada de sangue. Depois que está aquilo tudo pronto, há uma abóbora cozida. Isso é a sangue que eles estão a dizer. A sangue não leva a abóbora. Depois põe-se ali um tachorúm com cominhos, com auréus e louro. E deita-se-lhe um bocadinho de água. Depois deita-se-lhe cominhos, muitos, 200 gramas de cominhos. E muito sangue. Já caiu o sangue. Se bem a gente quer pôr, mexe. E sal. E salsa. Muita salsa. Salsa em cominhos. Eu fiz-las a semana passada. Coisa melhor do mundo. Porque depois delas feitas, põe-se assim ali na vara e depois congelam-se. Depois a gente põe uma tigela ao arumino. Põe assim a tigela, ali. E depois põe aqui a morcela, assim. Dá-lhe o calor e ela vai assando. A gente vira para uma entrada antes de começar a comer. Aquela morcela é muito boa. Eu hoje fiz farinatas. Também são muito boas. As farinatas é assim. Uma camada de pão. Uma água com louro e auréus. A morcela bem amourcidinha. Depois que está amourcida, deita-lhe muita salsa picada. Depois deita-lhe um copo de água ardente. Sal. Um bocadinho de sal. E... Olha-lhe-me lá. Um bocadinho de sal. E... E salsa. Não é nada. É o a salsa. O... A gordura. Ah, e muita gordura. Tem a gente de gordura que retira. Até tem ali uma... Deita-lhe a gordura. E tem o pão com a salsa. Que a água ardente. E como que é em colorado. Mais isto de mexidinho. Aquilo fica tão bom, tão bom. E enche-se. E é que usassem o seu nome também. Muito boas as farinatas. As farinatas boas, as morcelas boas. As duas coisas são boas. E falam que as morcelas fan pra... 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 Congelado. As morcelas de sal. As outras morcelas que se come noam. Se não es duam. Ah, tem dois tipos diferentes. Dois tipos de morcela. Ah, tá. Ah, esta que é a do ano. A do ano. Que a gente diz do ano. É uma camada de pão. Uma camada de abóbora. Coz duas abóbras. Ou uma. Porque sendo grande. Consobando o que a gente queira fazer. Põe as camadas também. A abóbora e aquilo tudo. E depois que tem aquilo tudo. A abóbora e aquilo tudo. Tem gorduras pequeninas. Muito pequeninas cortadas. Com colorado e com sal. Do dia anterior. É a questão de endivinhadados que se chama. Depois agarra deitar aquelas gorduras que tem. Endivinhadados. Pra dentro da abóbora e do pão. E deita-lhe muitos cominhos. Mexe aquilo tudo bem mexidinho. Olha. Ah, deita-lhe. Deita-lhe uma coisa de sangue. Aí meio litro. Sangue. Que é pra ficar ali escurinhas. Meio litro. São as do ano. Então depois mexe eixem-se. E põe as roculeces logo vão escar. Eu afilo-as agora. Ali tem duas pequeninas. Vim pra trás. Porque eram pequeninas e por exemplo. Boas, muito boas, muito boas. E são boas de todas as maneiras. São boas assadas. São boas cozinhas. São boas... Essas mochelas. Há outro. São farinheiros. São brancos. Farinheiros. Mais ou menos. Tem a farinheta e tem o farinheiro. E são diferentes. São. Ah, tá. O farinheiro não leva sangue. Só leva água ardente. Cominhos, abóbora e pão. Não é nada. E há frito. Duas cebolas muito pequeninas. Na frigideira com quase um litro de azeite. Bem fritinha. E veículo pra dentro. E nido duas, bem migadinhas. Pequenina. No um, dois, três. E veículo também pra dentro. E já os farinheiros. Os farinheiros. Também muito bons. Os litros. Então tem farinheiros, farinheiras, morcelas de guano. Morcelas de sal. E depois... E bocheiras. E sorissas. E bocheiras. Que as bocheiras. As sorissas. E não sei o que é. Não. Então, olha, quando se mata um porco, costuma ter a cabeça. E nas febras, assim, sangue. As febras, assim, são aguentadas. Um bocadinho com sangue. Aquilo que guardam-se todas, não há ligarinho. É pra fazer as bocheiras. Depois, os bofos. O porco tem bofos. Os bofos são pras bocheiras. A língua, as bocheiras. O coração, pras bocheiras. Pica tudo bem, picadinho. E faz as bocheiras. Eu fiz as anteontem, fiz as 16. E ainda há outra coisa. As chorissas doços. Há a costela do porco. A costela pica-se. Muito pequenina. Na ponta. Pica assim. Tudo o que é as pontas da costela. Eu faço-las amanhã. Por estas horas. Já fiz. Mas vou fazer mais. Então, pica a costela do porco. Muito melhorinha. E há uma coisa que é... Que tem o porco. Que se chama... Não sei como é que se chama aquilo. É uma coisa que se chama timorrinha. É uma coisa timorrinha. Vem cortadinha. Também para as... Para as... Para as... Para as chorissas de... Que eu estava a dizer... Losto. Está vindo uma coisa. Olha. A costela. A... Há febre. Há febre. Há febre de porco. Do que se eu tirou os presuntos. Nas pontas. Tiras-se as febras. E então. Quando a gente está a arredondar os presuntos. Podes guardar. Há aquelas pontas do presunto. Guardas aquilo. E picas aquilo tudo. Para estar só. E se eu gostos. O ano. Quero fazer uma sopa de feijão verde. Que eu tenho ali. Que eu tenho. Bais e secas. Se calhar eu nunca vi. O feijão... Não. Há feijão verde. Que se agarra. Com uma agulha. E uma linha destas. E enfia-se o feijão verde. Quando é verde. E depois. Põe-se uns corgalhos verdes. Que já lhe mostro. A secar. Quando estão secas. Que é o meu caso. Que tenho-as ali. Guardas bem cortadinhas. Com uma navalla. Ou com uma tesoura. Pequeninas. Lá vais bem. Lá vengas na água quente. Ou põe-as a almoçar. Um dia. E vais tirando-a em água. Coz-as. E metes-te aos solis a ossos. E um bocadinho de xispe. Do porco. O xispe é o quê? O xispe é as patinhas do porco. O que ela anda. Que é que ela está. Chama-se xispe. Tenho-as ali. Corta os pequeninos. E mete um bocadinho de xispe na panela. E um bocadinho de... E umas fariças de ossos. Na tal sopa. Deste feijão verde. Seco. É das sopas melhores que há. Em restaurantes. Em todo o lado. Faz é. Tenho uma nora que sempre me disfarça. Sabe, mantém bastantes. E então corto as muito pequeninas. E tenho as ali branquinhas. E mete-se uma chorissa dessas d'ossos. É das chorissas boas que há são as d'ossos. Muito saborosas. Está bem? Muito saborosas. Mas agora já poca gente faz. A gent lhe dá. Como eu sim. Mas os novos nem pensam. O gostar gostam. Mas não sabem. E agora diz-me o meu filho e a minha nora. Eu não matei porco. Mas já tenho uma tança que me... Então é mesmo melhor que quem matou. Já tenho d'ossos. Já tenho faranheiras. Já tenho tudo. Há banheira para fazer mais d'ossos. E agora faltam as chorissas do ano. Agora as chorissas do ano. Vou a ver quem matasse um porco. Vendem a febre. Comprei 30 quilos. Já faço muita chorissa. Mais de 100. E depois já secá-las e guardá-las. Para durante o ano. Pô. Durante o ano levam-nos os filhos. E quando bem come. E aquilo tudo. Mas a matança é uma coisa. É boa. É esta casa. Antigamente antigo. Vivíamos disso. Está bem? Comíamos disso. Agora não. Agora é uma vez que vem gente. Põe-se um bocado de presunto. Temos os presunto. Uma chorissa. E toda a gente que vem. Digo. Saça uma morcela. Ai que boa. Saça uma varanhada. Muito melhor. As meninas vieram cá uns senhores. E disseram-me. Não fazem chico para vender. Não. Porque dá muito trabalho. Olha é preciso comprar tripa. É preciso comprar tudo. Não é o cloral. E depois a gente está aqui a fazer. E depois de ter que estar a secar. É fazer. Há gente que faz para vender. Mesmo cá. Há pessoas que têm um porco. E não deixam para elas. Até tem dois porcos. E fazem. Um deixam para elas. Outro perdem. Mas eu não. Nunca vende. Sempre fiz para mim. Mas é bom. A matança é uma coisa muito boa. A casa cheia. Bem agora por exemplo. Quem tem como eu. Faz queijos para mim. Tenho farturinha. A matança para mim. Para os filhos. A mesma coisa. Isso é ter a gente. Eu podia já não ter. Porque a idade. Não é a idade que tenho. Mas. Tinha a casa cheia de tudo. Quando o meu nome de Deus estava nisto. Tínhamos um carro. Claro. Íamos a todo o lado a buscar tudo. E eu. Ou a também vou. Ou no carro do meu irmão. Da minha irmã. Quando o que era também vou. E eu ainda faço tudo. Comer muita assambada. E já estás tu a matança. E já estás tu a fazer um queijo. Já. Mas eu gosto. Eu gosto. E o queijo gosto. Eu gosto. Anteontem fui a ajudar a uma senhora. Que me telefonou agora. A fazer a matança. E quando se acaba. O último dia. São os ossos. Tinha uma panela de ossos. Cozidos. Só eram carninha. Febra. Já os tinha há dois dias. Cozado. Depois cozeu outra de couves. Com batatas. Olha. Estava a abrir um comer. Que só queria que isso. Bom, bom, bom. Ainda é a resposta dessas coisas.